Mais um dia de mostra, mais um dia de filmes, foram muitos filmes e eu não falarei sobre todos nesse vídeo. Eu assisti cinco filmes hoje, ontem, na verdade, pela primeira vez eu tô fazendo o vídeo no dia seguinte da mostra, porque eu cheguei quase meia-noite em casa, então não deu pra fazer. Então agora, na manhã seguinte, estou fazendo o vídeo sobre os filmes que vi ontem. Foram cinco filmes, mas dois deles não foram da mostra, né? Teve cabine Duvidas Passadas, que farei crítica aqui no canal, e também Meu Nome é Gal. Então, desses dois filmes, em breve vou postar críticas aqui no canal. Mas vamos para os três, que daí sim são da mostra. E foi um bom dia, né? Reta final, muitos filmes. Nesse dia que eu tô gravando aqui, verei mais ainda, são quatro filmes. E vamos lá. O primeiro foi Animalia, a estreia em longa-metragens da diretora Sofia Aloui. E pensando que é um primeiro longa-metragem, eu achei ótimo, um ótimo cartão de visita, digamos assim. Uma ótima primeira produção, já tinha feito curtas-metragens e ganhado até prêmios, reconhecimento com alguns curtas. E é uma coprodução, França, Marrocos, Catar. E eu gostei bastante desse filme, assim. Ele não é sensacional, mas ele fez coisas diferentes. Ele tem uma identidade visual bem apurada, digamos assim. E um setup que é meio diferente, porque ele é um setup de, digamos, ficção científica. Se passa nos dias de hoje. E aí, no começo da história, a gente acompanha a Ito, essa personagem, é a atriz que tá aqui na tela. Que acabou, casou faz pouco tempo, pelo que a gente tem, de estar grávida, com um homem de família rica. A sogra dela não curte muito ela e tal, pelo fato dela não ser de família rica, dela vir de família pobre. E aí, a gente conhece a personagem e tal. Mas aí, logo no começo do filme, começam a acontecer coisas estranhas no mundo, na natureza. Os animais se comportando de maneira estranha e tudo mais. E aí, de repente, começa uma névoa lá e exército. Tá acontecendo algo meio no mundo todo. E tem a ver com talvez uma invasão, grupos religiosos rezando, não sabem se é intervenção divina. Enfim, é tipo um filme de catástrofe, que acontece em um grande evento. Mas esse tipo de filme, geralmente, a gente assiste, a gente tá mais acostumado a assistir, produções americanas de Hollywood. Então, logo de cara, assim, ver um filme com personagens marroquinos que se passam no Marrocos, no interior, nem na cidade, grande, em Casa Blanca, nada disso. É muito interessante, assim, o setup todo. A gente vê esse tipo de história com um outro olhar. E, obviamente, sendo dirigido por um outro tipo de olhar diferente de Hollywood. E só isso já me deixou bem encantado, assim. A maneira com que cria-se os eventos, né? É como se em alguns lugares do mundo aparecem umas correntes, uns turbilhões, assim, de fumaça com uma luz verde. E aquilo chama atenção, enfim. É similar a outros filmes, né? Assim, que aparece uma nave, que aparece um monolito, seja o que for. Aqui a gente tem essa névoa que sobe pro céu e que tem umas luzes verdes. E o comportamento muito estranho dos animais. E aí a gente vai acompanhar essa personagem que fica, no começo da história, ela fica separada da família, que vai fazer uma viagem. Ela não tá assistindo muito bem. Na verdade, ela quer mais ficar sozinha, não aguenta tanto a sogra. Só que aí, justamente, esse lance todo acontece enquanto ela tá sozinha na casa. E aí ela vai ter uma jornada ali com o auxílio do marido pro telefone e tudo mais, tentando arranjar locomoção pra ela, né? Transporte pra eles se reencontrarem. E aí a gente vai acompanhar uma jornada dela tentando chegar até o marido. E a gente, de uma mesma maneira da personagem, sem saber direito o que é isso, que manifestação é essa que tá rolando no mundo. E acho que as interpretações, acho que é bem aberto as interpretações, não vou dar spoiler aqui, mas tem muitas coisas visuais no filme. O trabalho com os animais, os cachorros. Tem um cachorro que ela faz amizade e depois, como talvez esses animais estejam conectados com essa coisa, seja qual for que tá aqui na Terra. Eu achei bem interessante dar margem pra várias interpretações. Tem uma questão religiosa também, de novo, um outro ponto de vista, né? Geralmente a gente vê esse tipo de filme, catástrofe, digamos assim, entre aspas, do ponto de vista americano e daí com as crenças e coisas deles particulares. Aqui se passa numa comunidade, num país muçulmano, com a religião muçulmana em foco e personagens como a protagonista Ito que questionam isso, que não são muito religiosas. Mas aí a gente tem um pano de fundo de um país e muitas pessoas que são e como eles encaram isso e a que eles vão recorrer. Então eu achei bem interessante. E apesar, tendo alguns percalços, algumas coisas ficando muito no campo da experimentação e de deixar as coisas abertas, eu particularmente gosto disso. Mas em todo caso, o filme é curto. Ele tem 90 minutos com os créditos, então em momento algum aquilo se arrasta ou se prolonga demais. Ele tem um bom ritmo, passa bem. Então eu gostei do filme. E fico feliz de ver uma estreia na direção de uma diretora marroquina em longa-metragem. Então espero ver outros filmes dela. Outra diretora estreante em longa-metragens é a diretora de uma canção melancólica. A chinesa Zeehan Zheng. Espero ter acertado. Que também vem de curtas. E aí essa é a estreia dela na direção de longas. Esse aqui foi exibido na quinzena dos realizadores do Festival de Cães. O anterior em Sundance e ganhou o prêmio lá também. E esse filme aqui também é um filme curto. Também é um filme que tem um bom ritmo. Passa, tem alguns momentos. Há uma sensação em alguns momentos desse ser um pouco mais lento que o anterior. Apesar da duração quase igual. Mas ele também é curto bastante para passar e ter um ótimo ritmo. E aí a gente acompanha essa atriz da direita. É uma adolescente. A Xi'an. E a mãe dela é médica. Está sempre fora de casa. Faz turnos extras e tudo mais. E ela vai fazer uma viagem para a África. Para uma missão lá de médicos. E ela vai ter que ficar um ano fora. E aí ela deixa a filha, a Xi'an, com o pai. Os pais são separados. Deixa lá com o pai. Que é uma figura assim, meio... Dá a entender meio irresponsável. Mas que parece se importar bastante com a filha. Tem lá todo um cuidado e tal. Lance entre pais, enfim. E aí ela vai passar uma temporada na casa do pai. Que é fotógrafo. Que tem um estúdio de fotografia. Fotos para álbuns. Pessoal de formatura. Essas coisas assim. O pai está namorando uma mulher. E essa mulher tem uma filha. Que é um pouco mais velha do que a Xi'an. Que é essa atriz aqui da esquerda. E aí elas vão desenvolver um laço. Começa ali com a amizade e tal. Mas se revela... Na verdade, o filme se passa ali no começo. Pelo menos no verão. São as férias de verão. E é um crush da Xi'an por essa colega. A filha da namorada do pai dela. E aí a gente vai acompanhar essa história de primeiro amor. De paixão. De deslocamento. Dessa Xi'an que é tímida. Que tem problemas na escola. De socialização, digamos assim. Um menino lá da escola, por sua vez, é apaixonado por ela. E está tentando se declarar. E fazer movimentos para curtir ela. E a gente vai acompanhando também a vida da Ming Mei. Que é a filha mais velha da namorada do pai. Que, por sua vez, está se envolvendo com outras coisas. E homens mais velhos. Sendo a outra de um casal lá. Levando tapa de esposa por aí. Tem um cara lá mais da idade dela, digamos. Que curte ela, mas ela parece não dar muito bola para ele. De verdade. E ela está buscando uma vida melhor. E ter dinheiro. E conseguir fama. E tudo mais. E é uma história bonita. Eu gostei. Gostei da sensação do filme. O título em inglês. Não o título em... Pelo menos o filme começa e aparece o título em inglês. E aí também baixa em chinês. A Song Sang Blue. Então ele tem essa coisa assim de... O blue não só no sentido da cor. Mas no sentido inglês de melancólico. E aí o título nacional. E o filme tem uma fotografia que quase na sua maior parte tem um tom azul. Um tom azulado. Até essa imagem que está aqui. O pôster oficial também. Então essa coisa meio melancólica daquela vida adolescente que não se encontra direito. Uma paixão não correspondida. E eu gostei. Eu achei... Ele tem momentos bem divertidos. Tem momentos ternos. E em alguns momentos que ele começa a se arrastar um pouquinho. Não se faz sentir tanto por conta da curta duração. E também não se apega ali nesses momentos que começa a dar uma baixada. Daqui a pouco já acontece algo assim que volta a ter mais impacto. Digamos assim. Gostei também. Espero ver mais filmes nessa diretora. E fechando o dia. Um filme que eu vi que estava concorrido na mostra. Que ele esteve no Festival de Veneza recentemente. E acho que concorrido um pouco por conta do diretor. Para quem é público de mostra. O Bertrand Bonello. Mas ele não é, digamos, do grande público. E acho que principalmente por conta da Lia Sidhu. Essa sim. Muitos fãs. E aí temos o... Eu sempre esqueci o primeiro nome dele aqui. O Mackey. O George Mackey. George Mackey. Então acho que o elenco sempre conta. Você vê lá o posterezinho. A foto. Ah, é o filme com a Lia Sidhu e tal. Ah, participou de um festival. Então isso chama atenção. É a besta. É um filme mais longo. Vocês estão vendo aí. É 2 horas e 25 minutos. E ele... Vou falar mais abertamente. Porque é um filme meio difícil. Ele não é simples. Não é os mais complicados. Mais viagem. Dá para acompanhar uma linha narrativa ali. Mas ele não é tão simples. Você tem que estar atento. E vai ter que pensar sobre o que está acontecendo e tudo mais. E tem um trecho até por conta disso que se arrasta. Principalmente o inicial. Porque o filme se passa basicamente em três tempos diferentes. E a gente vai acompanhar esses personagens. Da Lia Sidhu e do Mackey. Em momentos diferentes. Lá, acho que começa em 1910. E até 2044. Na vida de... Como se fossem reencarnações desses personagens. Então as vidas passadas desses personagens. Que parecem destinados. Eles estão... Vidas cruzadas. E o conceito de que são almas que acostumam nas suas vidas se atraírem. E isso é muito interessante. Mas a discussão do filme, de maneira maior, é justamente sobre relacionamentos. E sobre se permitir. E sobre se manifestar os desejos. E a contrapartida de você se isolar. De você não ter relações. E de você não se permitir. Ou de pessoas negarem isso. Então ele é bem interessante. E aí lá no começo do século XX. Que é a cena que está aqui. Uma das cenas que está aqui. É um filme de época basicamente. E a gente vai vendo o romance entre ela e ele. O filme começa de uma maneira diferente. Ele começa nos tempos atuais. Quer dizer, acho que em 2014. O primeiro tempo que eles mostram. E a Léa Sedu, o personagem dela. Com uma atriz atuando num fundo verde. E aí já começa esse tema do isolamento. Então ele... Isso aqui que eu estou falando pode parecer meio confuso. Mas é isso mesmo. O filme dá uns saltos. E aí a gente vai para o futuro. Onde a personagem dela está revivendo essas memórias. E lá no futuro. Ela é uma mulher meio diferente. Porque tem várias pessoas que lá no futuro. Dos meio cacetada. Prefere suprimir memórias de vidas passadas. E não sentir. E ficar num estado meio apático. Sabe? De não ter as sensações de verdade. Segundo as palavras até dos personagens no filme. Acabam virando meio que bonecos. E tem uma questão também. Um tema dos bonecos. E das pessoas com o olhar vidrado. Mas sem vida. Sem alma de verdade. O meio do filme. Acho que ele retoma mais a parte. Apesar de ser bem bonita. A parte que se passa lá mais de época. Eu acho que dá um novo gás. Quando a gente vai acompanhar mais. A linha temporal do meio. Que é ali nos anos 2014. Mais ou menos. E é mais trágico. Digamos assim. É mais violento. Mas também é mais divertido. É mais engraçado. E ali seduz melhor. E começa a encaixar melhor. O que no começo do filme tinha ficado meio confuso. Pelo menos para mim essa foi a experiência. Também começa a ficar mais linteano. Lembra bastante. Me lembrou bastante. O cinema do David Lynch. Em certos momentos me deu medo. Quem acompanha aqui o canal. Sabe que eu tenho um problema com o David Lynch. É algo que no tipo de cinema dele. Das imagens que ele cria e tudo mais. É o tipo de coisa que me dá muito medo. É um problema. Enfim. Não tem nada a ver com os filmes dele. Que são muito bons. Mas que causa medo. E me causa um desconforto. Então tem bastante disso nesse filme. A partir da segunda linha narrativa. E indo para a primeira. Então cores. E uns clubes meio estranhos. E um garçom meio sinistro. E certas imagens. E mortes. E animais. E tudo mais. Então umas coisas meio estranhas. Que vão acontecendo. Que lembra bastante. Filmes do David Lynch. E aí o tempo futuro também. Que começa. E lá desde o começo do filme. A gente vai vendo. Que essa personagem da Léa Cidu. Está retomando essas coisas. É um filme. Como eu comecei falando. Mais complexo. E ele é longo. E acho que principalmente no primeiro ato. Ele dá uma arrastada. Mas depois ele ganha. A partir do segundo ato. Acho que é mais. O ritmo é melhor. E aí. A sensação meio de cansaço. Passa. E aí eu estou falando também. Esse foi o quinto filme do dia também. Isso pode contar. Deixe esse asterisco aí. Mas a Léa Cidu é a protagonista. E ela está quase o tempo todo em tela. E eu adoro ela. Ela é uma atriz sensacional. E sempre se doa totalmente. Para os seus papéis. Para os seus personagens. E ela é muito fascinante. E o rosto dela. Se você vai passar duas horas e meia. Num filme que não é tão simples. Que é meio complexo. E que você só vai conseguir. Fechar melhor o quebra-cabeça. Mas lá na conclusão do filme mesmo. E mesmo assim. Talvez lendo algumas outras coisas. E tudo mais. E tem várias interpretações também. O ideal é você ter alguém. Que nem a Léa Cidu. Que facilite. Ajuda. Alguém que você curte. Alguém que você já cria uma empatia por ela. Pela atriz. Logo de cara. E ela está muito bem no filme. Tem alguns planos que eu adorei. Que são longos planos. Que a câmera vai se aproximando do rosto dela. Vai se aproximando do rosto dela. Até grudar no olho dela. E a gente vai vendo todas as emoções dela. Sendo transmitidas. E ela é sensacional. Ela é uma grande atriz. É o George McKay. Eu sempre esqueço o primeiro nome. É George McKay. Ele está muito bem no filme também. Principalmente na segunda história. Que ele interpreta um personagem horrível. Um incel. Enfim. Que fica culpando as mulheres. Por ele ser virgem. E tudo mais. Ele diverte bastante. E traz. Funciona. A química entre ele e a Leia. Ele fez alguns filmes recentes. Para mim ele fica na cabeça. Um filme que eu vi. Acho que talvez uns dois anos atrás. Não sei. Do Ned Kelly. Além da australiana. Ele estava muito bem naquele papel. E tem feito alguns filmes mais. Uma figura interessante. Ele tem uma cara. Um jeito que encaixa bem. Com o que eles fazem nesse filme aqui. Por exemplo. E nos três tempos. Nas três épocas. Em que o filme se passa. Os personagens que ele interpreta. São bem distintos. Então você vê que foi um trabalho. Muito bem feito. É um filme meio diferente. É um filme que você tem que ficar. Tentando juntar as peças. Para entender direito. O que está sendo passado. Mas acho que. Quando ele fecha. Quando ele se conclui. Acho que daí. Tudo fica mais claro. Sobre o que queria ser. E mesmo que você. Aconteceu comigo. Não pegue tudo. Não entenda tudo. Não interpreta tudo. Isso aqui quer dizer isso. Exatamente. Mas também não precisa. Porque quando um filme desse é feito. É certamente. Aberto a interpretações. E acho que as coisas principais. São essas. Essas sensações. E é isso. Esse foi. O penúltimo dia. Não. Antepenúltimo dia. De mostra. Dia 30. De novembro. De 2023. E aí. Vamos lá. Vamos para os dois. Para a reta final. No penúltimo dia. Serão quatro filmes. E no último. Dois filmes. Da mostra. Pelo menos. Porque talvez apareça outros filmes aí. Que já não são da mostra. No caminho. É isso pessoal. Se vocês curtiram. Deixe um like aí. Compartilhe com alguém que ainda. Pode querer. Saber desses filmes. Saber ainda da mostra. Está chegando ao fim. Mas os registros. Ficam aqui. As críticas ficam aqui. Espero que esses filmes todos. Estreiem. Que cheguem aqui no Brasil. Que cheguem. No streaming. Que seja. De alguma maneira. Que todos possam ter acesso. A esses filmes. Mesmo após a mostra terminada. Muito obrigado sempre pela audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E até mais.